Eu vim da paineira do cerrado Da cascata e da cachoeira Vim do campo esverdeado E da estrada só poeira O meu canto é de caboclo E o meu peito avarandado Meu olhar alcança pouco Vaga luna em céu fechado Eu sou o sertão em Coivara Tenho sangue de água clara Escorrendo em meus piachos No remanso do meu peito A viola arranja jeito E o amor despenca em cachos Sobre os passos e caminhos Quero ser o algodão Branco como o coração Do caboclo quando canta Ser a foice do arado E rasgar seu chão suado Ser seu braço quando planta A semente seu destino E então será a calma do regato E o canto da raponga Será cor verde do mato E viola em noite longa E voltar no amanhecer Ver meu povo pela estrada Pés batendo no aranhão Ser seu sangue e sua enxada E morrer no seu lugar Ser seu punho e sua armada E morrer no seu lugar Ser seu sangue e sua brigada Ser seu sangue e sua enxada